E são vocês que ainda não encontraram a sua cara metade que nós queremos mostrar aqui no Vermais. Pessoas que não encontraram ou então que nem querem encontrar, né? Solteiro feliz, bem resolvido. Manda pra gente então contando alguma curiosidade de ser solteiro, ser solteira. Uma foto bem linda pra gente mostrar aqui na nossa telinha. Então anota aí o número do nosso WhatsApp. 988-846107 E olha só gente, quarta-feira aqui no Vermais, vocês sabem que é dia de falar de saúde. E olha gente, bora então pro quadro Fala Doutor dessa semana sobre exercício físico. Roda a vinheta. E o nosso convidado de hoje é o ortopedista, gente, também que gosta muito desse assunto de esporte, aí o Daniel Rosa. Boa tarde doutor, bem-vindo. Boa tarde, obrigado, boa tarde. Doutor, vamos lá então, né? Eu tava comentando antes, projeto verão, tá faltando um pouquinho mais de 4 meses aí. Começa aquela correria, galera indo pra academia, querendo fazer exercício físico a todo vapor agora, mudando a alimentação também, querendo fazer dieta. Mas tem que prestar muita atenção nisso, né? Pode ser perigoso também pra saúde. Pode ser. A prática da atividade física esportiva saudável é a prática da atividade física esportiva regular, com regularidade, tá? E os resultados a curto prazo, querer ter resultado rápido pode ser um problema e risco de lesões. Existe a chamada síndrome do excesso de treinamento, que geralmente pegam essas pessoas, ou atletas profissionais, que querem resultados rápidos, intensificam muito o treinamento e pode ter algum tipo de sobrecarga, ou osteomuscular, ou metabólica, com até danos à saúde. Com até danos. Por isso, gente, que tem que tomar muito cuidado agora nessa época. A gente sabe que o inverno também faz as pessoas ficarem mais preguiçosas, ficarem em casa, deixar um pouquinho de lado aquela coisa de todo dia ir pra academia, ou fazer a corrida, enfim, pilates, o que faz. Mas agora no inverno também é importante praticar o exercício, né? É importante, é importante sempre manter-se ativo, né? Podendo até ter períodos de diminuição de intensidade da atividade física, priorizar mais uma manutenção, ao invés de sempre estar querendo ganhar. Então, de repente, o inverno pode ser uma época que a pessoa pode priorizar por isso, por uma manutenção da atividade física. E chegando mais perto do verão, pensando em emagrecimento, definição, a pessoa pode intensificar um pouco essa atividade. Mas o ideal é nunca parar, por conta da estação. Nunca parar. Essa aí é a recomendação, né, doutor? É a regularidade. A gente também sempre está falando de imunidade, da importância de manter o corpo protegido contra várias doenças, enfim, que podem aparecer principalmente agora no inverno também. Mas aí a gente sempre linka com a alimentação, né? Porque tem que comer isso, tem que comer aquilo. Mas você deixando o seu corpo bem preparado fisicamente, você também consegue proteger de algumas doenças? Sim, já existem estudos que mostram a relação direta da atividade esportiva com a imunidade. A pessoa que tem, associado a uma boa nutrição, a prática da atividade física sob orientação com regularidade, são pessoas com uma boa imunidade. Está diretamente relacionada à atividade física com imunidade. Olha aí, gente, interessante isso também. A pessoa consegue ter sistemas melhores de defesa no organismo com a prática da atividade física. De que doenças, por exemplo, pode prevenir você estando com o corpo bem preparado? É, o maior benefício da atividade física está relacionado com as doenças osteoarticulares, as doenças metabólicas, cardiovasculares. Mas também com doenças infecciosas, né? Principalmente as pessoas que se expõem à atividade física outdoor, fora, né? Elas aumentam muito a imunidade e têm contatos com germes que não estão nocivos. Isso aumenta a imunidade da pessoa. Por exemplo, doenças respiratórias também. Como, claro, o pulmão está muito mais bem preparado, de quem está ali todo dia usando ele, forçando mais, também pode ter alguma relação? Tem relação, sim. Tem relação, sim. A pessoa que fica mais sedentária, ela diminui o esforço, a complacência pulmonar. E a pessoa que faz atividade esportiva, ela faz esse exercício para o pulmão. E isso aumenta toda a parte de parâmetros ventilatórios, oxigenação no sangue. Existe um parâmetro muito interessante, que é o chamado VO2 máximo, que está muito relacionado à capacidade aeróbica da pessoa. E quem pratica atividade física tem esse limiar relativamente maior que a população sedentária. E protege ela do ponto de vista de várias doenças, né? Tá. Agora, doutor, para quem está pensando, então, começar agora. Falar, poxa, tem aí um pouquinho mais de quatro meses para o final do ano. Quero me preparar, claro, não pensando só na estética, mas na questão da saúde. De também aumentar a qualidade de vida. O que tem que fazer? O que procurar? Que tipo de espaço priorizar? Ou então, até que profissional da área de educação física procurar? O que prestar atenção antes de você também começar a fazer uma atividade física? A pessoa que quer iniciar uma atividade física, que tem algum objetivo, tá? O ideal que nós médicos dizemos é que ela faça uma avaliação pré-participação. Que o médico e o educador físico e, se possível, o nutricionista, tá? Examine e converse com esse paciente, tá? E alguns são necessários alguns exames, tá? Do ponto de vista laboratorial, hemograma, glicemia. E, às vezes, é um eletrocardiograma também interessante, né? Testes de esforços, para que essa pessoa possa iniciar a atividade física de uma forma segura. O que pode prevenir, por exemplo, você fazendo essa avaliação com um especialista, um ortopedista, por exemplo, antes de fazer um exercício físico, né? Entrar numa rotina de exercícios? A avaliação pré-participação, ela vai prevenir muitas doenças, né? A mais grave de todas é a morte súbita, que existe em alguns casos, né? E que a gente já viu acontecendo, né? Já vimos acontecer, sim, tá? Mas previne também risco de lesões, né? Se nós pegamos uma pessoa que está com um peso muito excessivo, ou que tem uma doença degenerativa, uma artrose, numa articulação, tá? Existem orientações e exames para fazer, tá? Antes dela começar a atividade física, porque não pode ser liberado qualquer tipo de atividade física para essa pessoa, tá? Ela pode ter alguma restrição de amplitudes de movimentos, de cargas. Vou dar um exemplo simples. Uma pessoa com uma artrose no joelho, por exemplo, né? É fundamental a atividade física para essa pessoa, tá? Mas, por exemplo, é melhor que ela vá para a bicicleta e para a musculação do que para uma caminhada prolongada, que pode trazer dor. Uma corrida, por exemplo. Então, a musculação, a bicicleta, acaba sendo uma atividade melhor. Menos impacto ali? Menos impacto e uma atividade que melhore o músculo. O músculo protege a articulação. Se melhorar a musculatura, as articulações estão mais estáveis, mais protegidas contra as doenças degenerativas. Aí a importância mesmo de consultar. No médico e fundamental também a presença de um educador físico para fazer a prescrição desse treinamento, tá? E fazer a periodização. Como iniciar, como fazer uma fase de manutenção, uma fase de intensidade, uma fase de descanso, que também é importante. Isso até que eu queria puxar aqui agora, doutor. Porque a gente se engana quando pensa que aquele treino hard, aquele treino pesado ali, é o que vai trazer resultado e que vai fazer você continuar bastante tempo ali, né? Sem desistir do exercício. Mas aí que a gente se engana, né, doutor? Tem que ter esse período de descanso no meio de um treino, né? Tem fases de treinamento, né? Fases. Então, quando você olha uma pessoa que é experiente, que está há um certo tempo ali na academia, num treinamento intenso, tá? Ela já passou por toda uma história ali, às vezes de anos, para chegar naquele período de atividade física muito intensa, né? Ela tem que ter o corpo preparado para aquilo. Aí entra o papel do educador físico de saber como introduzir essa pessoa no esporte e aumentando a performance dela aos poucos. E o descanso é fundamental. É no descanso que vem a síntese de proteínas, o ganho de musculatura, refazer as reservas energéticas. Então, é muito importante o descanso também. Não é só treinamento de intensidade. Tá certo. Então, a necessidade desse descanso também. Agora, doutor, muitos especialistas, quando a gente pergunta assim, qual que é o segredo, né? Para você não desistir, começar e continuar praticando exercício físico, não parar no inverno, por exemplo. Aí muitos respondem assim, você tem que fazer até criar gosto. Depois que você criar gosto, você não para mais. Só que quando que cria gosto, doutor? Quanto tempo precisa para criar esse gosto? É, a regularidade na atividade esportiva, ela depende muito do nosso metabolismo, tá? Por exemplo, uma pessoa que está completamente sedentária, ela vai estar com o corpo, com as células musculares, com o metabolismo pronto para a atividade física. A gente considera no mínimo de 6 a 12 semanas de treinamento para preparar essa pessoa para a atividade física. Então, é muito importante assim, não desista antes de 3, 4 meses. Então, dá uma forçada ali no começo. O começo é o mais difícil, tá? É sair do sedentarismo, tá? Até você conseguir um nível que você fala, nossa, agora eu estou bem. Aí é legal. Aí, muito provavelmente, essa pessoa vai sentir o contrário. Ela vai sentir falta do esporte na hora que ele não estiver. O que que é recomendado o mínimo, assim, para se tornar, sair do sedentarismo e entrar numa vida mais saudável, numa rotina de exercícios aqui? O que que vocês médicos recomendam? A recomendação, do ponto de vista cardiovascular, é de atividade física moderada, de uma média de 45 minutos, 4 a 5 vezes por semana. Ou, atividade de 25 minutos, intensa, 3 vezes por semana, que seria uma academia. Então, o que é preconizado é, começa uma atividade física, mais ou menos 40 minutos, 4 vezes por semana. De atividade moderada. Poderia ser uma bicicleta, uma natação, uma caminhada. Que daí já é um pouquinho mais tranquilo. Agora, se você pega pesado, pode ser um pouquinho mais. Isso, que vai subir um pouco a frequência cardíaca da pessoa, não vai colocar ela em risco, vai manter ela dentro de um limiar aeróbico ali. E que ela vai iniciar sem ter problemas, né? E o que eu acho muito interessante também, tenho falado cada vez mais com meus pacientes, é o exercício resistido. O exercício de força, tá? É muito interessante, não só atividade aeróbica, mas também o exercício resistido, né? Não precisa ser aquela academia de ficar puxando ferro e tudo. Um exercício não elástico, um exercício com o próprio peso do corpo. Por exemplo, a resposta que nós temos no nosso corpo com atividade resistida é muito interessante. Não só atividade aeróbica. Por exemplo, o treinamento funcional entra ali como resistida? Isso, o funcional, ele mescla um pouco de aeróbico com resistido, mas ele pode ser considerado uma atividade resistida, sim. Resistida, legal. Tá aí, então. Doutor Daniel Rosa, ortopedista, tirando algumas dúvidas da gente aqui sobre exercício físico, principalmente nessa época aí que o pessoal tá na correria pro Projeto Verão, né? Muito obrigada, doutor. Obrigado, obrigado pelo convite.